Blackstore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins. Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blackstore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida. Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais. Usando o cupom ALIARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal. Não perca tempo, entre em contato com eles, primeiro link na descrição e apoie o canal. A Morena, eu falo que pega. Você não acredita que eu falo que pega, mano? Meu colete. Cala a boca! Rush B. Ai, subiu, subiu, liga. Nossa, morri, 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 morri. Espera aí, sai da frente, sai que é meu! Sai! Sai, vai, tá ali, tá banhando, tá banhando, vai lá. Obrigado, Artzinho, obrigado por liberar. Vambora! Faltam 35. Vai me ignorar ou abusado? Oi, mano, perdão, fiado. Você tá dormindo, velho? Tô, mano. Na moral, sei. Você é seu absurdo, cara. Eu te dei me quadro, cara. Mas eu te pedi a arma e tu não me dropa. Eu te dropei, meu parceiro, tava lá. Ah, tu me droppou. Dropei, meu parceiro. Ah, tá. Meia hora depois do freestyle acabar, tu me droppou, parabéns, mano. Oi, meu parceiro, tava fazendo um bagulho aqui na minha stream, peço perdão aí. Tem um esgoto, menos 50. Tô cagando pro que você tava fazendo, mano. Caramba, pistolando, meu parceiro. Para de me chamar de teu parceiro, velho. Eu nem te conheço, mano. Eu só quero jogar o jogo, velho. Joga aí, porra. Tá jogando todo torto. O que que tu falou? Peguei um canudo. O que que tu falou? Peguei um canudo. Tá bom, aí. Vou te mutar aqui que é mais fácil pra nós jogar lá. Ô, quica esse cara, por favor, velho. Fica aí, quica aí. Quica esse cara, que eu não tô mais afim de jogar, não. Eu tô, eu tô. E foi um merda, porque, pô, podia ter mexido o teclado, né? Ai, o cara quer começar com agressão. Pausa, pausa, pausa. Como que pausa? Nossa, verdor. Voltou na hora certa. Aí, os cara já começou com agressão. Chamando nós de macaco, então tá bom. O cara vai ter uma bala até de óculos. Quem já morar de macaco? For os cara lá? É, o Advice ali. Não aparece, tá? Não aparece, tá? Não aparece que eu vou fazer a flash antes de você aparecer. Dentro do bomb. Dentro do bomb. Dentro do bomb. Desculpa, dentro do bomb. Desculpa, dentro do bomb. Tem embaixo? Eu vou fazer a bomb. Mano, esse cara tirou antes. Não tem nada a ver. Tem rua? Tem não, tem não. Na caixa branca ou não? Vai ser. Mix, ô, Jayce, eu vou fazer... Jayce. Vai ser. Prontei pra você, Mix. CD seduto, tá? Salve. Prontei. 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 Só na embala aqui ó. Corridinha e tal, ela ali, vizinha Peça na mulher feia, nossa senhora Quase que eu falei pra ela, some daqui, dragão Peça num trem feio Falei, sai de ré O que você faz aqui, não sei o que Eu falei, inclusive Eu sou pago pra matar dragão Eu sou pago pra matar dragão Olha como é que é Kill the dragons nearby here Entendeu? Understand me? Go, walk, walk Começa até a correr mais rápido Some, demônio Peça na mulher feia, desgraçada Nem pra ser bonita, né mano Você é louco Tô me esperando Vem, vem Pode ir, pode ir Na mira não vou entrar, que é para de lixo Aqui a mira é firme Aqui a mira é Firme A mira aqui é firme Ai, 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 ai Help me, help me, help me A mira aqui é firme A mira aqui é firme Quer outra? Na minha não entra Quer outra? Eu sou o dono da preciosa e dela Não vai pegar round nenhum Olha a pinadeira que tá aqui Você acha que eu vou deixar a gente jogar, parceiro? Você tá jogando nada, mano Não, que jogar é Que você chegou do meu lado aqui Que tá Mano, me incomodando, velho Tô até arrepiando aqui Sai daqui, karma ruim Encosto Tô parecendo capeta, mano Sério mesmo, velho Tô matando ninguém, juro por deus Sai Sai, seu A surpresa Você tá me incomodando, tio Não Sério mesmo, velho Que eu não tô matando ninguém, velho Não, velho Sai fora Mano, você foi chegar aqui Eu não tô matando ninguém, velho Sério mesmo, velho Olha lá, deu um dano no cara Ele não existiu Peguei o do bombe Peguei o do bombe Tá atrás do caminhão, o outro Peguei os dois lá Tem um chegando no banco Tem um chegando no banco E aí 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 O que é isso? O que é isso? Que patifaria? Tomar no cu. Aí não é comigo, tá ligado? Sou só o... Sou apenas o narrador. Que nem sou narrador, né, velho? Sou nada, velho. No momento, na verdade, sou nada, velho. Oi, eu sou a DreadHot E o cupom do FKS Dá 25% de bônus No CSGOnet Você aí vai... Ai, que amor, rapaz CSGOnet é um site livre e abertura de caixa Quer ter escrito seu sonho, mas não ter dinheiro pra... Ele tá muito avançado, tá ligado? Vergonha do quê? 15 mil pessoas já assistindo aí É o quê? É o quê? 15 mil pessoas já assistindo aí Caralho, o dia que eu tiver 15 mil pessoas assistindo eu apareço pelado na live, tá maluco? Ah, tá... Sou famoso não, mano É, sim E gostosão ainda pra você Obrigado Cara, eu só sigo o perfil famoso Desse jeito eu tenho que acolhado Caralho, ele tá com 5.800 e não tinha comprado o kit, velho Boa! Nossa, mano Como eu perdi o kit, velho Ai, vi Foi marado Relaxe, foi marado Valeu Mano, considera que eu ganhei o clit ou perdi o clit, mano? Porque eu ganhei o clit, mas eu ganhei o round O cara jogou a porra da gaia de costas, mano Parecia que ele jogou de costas da gaia, tipo, fez assim Fiz um monte, Molotov Fica como o Proog com a GCE, velho Como esse cara é toxic Não vai enragar, não vai enragar Deixa eu ver Tá bom? Tá ligado Transcrição e Legendas por Query